Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje vim conversar um pouquinho sobre esse livro aqui. The Botany of Desire, de Michael Pollan, O Desejo da Botânica. Não sei nem se foi traduzido dessa forma para o português, depois eu olho. Mas é um livro que eu comprei há muitos anos, quando eu morava nos Estados Unidos, quando eu estava terminando meu doutorado. Nunca tive tempo para ler. Hoje estou morando em Portugal já há um tempo, um ano e meio, pesquisando em Portugal. Mas vim ao Brasil visitar a família e encontrei esse livro na casa da minha mãe, resolvi ler. E fala, o livro, da interação entre os animais e as plantas. Então, na escola estudamos, por exemplo, que as abelhas e as plantas têm uma relação muito íntima. A abelha se aproveita do néctar das plantas e, ao mesmo tempo, espalha o material genético das plantas para que elas nasçam em outros lugares. A mesma coisa fazem os pássaros. E, nesse livro, o autor discute muito a relação do ser humano com as plantas. E eu estou aproveitando que eu estou aqui no Brasil para comer todas as frutas que eu morro de saudade. Então, ontem eu comi carambola, pitanga, comi jabuticaba. Eu estava com tanta saudade de jabuticaba que eu sonhei que eu estava comendo jabuticaba em Portugal. Caju! Então, estou me divertindo aqui com as plantas e nada melhor que uma fruta fresquinha nesse calor que está fazendo no Brasil. Estou super feliz de estar aqui. E vamos lá, então, para o resumo desse livro tão interessante. Esse autor tem muitos livros incríveis na área de alimentação. Uma pergunta interessante do livro é Será que nós estamos usufruindo das plantas e das frutas, por exemplo? Ou será que as plantas estão nos usando? Será que elas são espertinhas e estão nos usando para que elas possam chegar onde elas precisam? Já que elas estão plantadas, elas não têm pernas, elas não se movimentam, então elas precisam de uma ajudinha. E o autor, ele começa a discutir essas questões estudando quatro plantas específicas. Então, ele vai falar no livro da maçã, da cannabis, das tulipas e também das batatas. Será que as plantas são super inocentes e estão sempre sendo exploradas? Ou será que elas desenvolveram mecanismos que acabam fazendo com que nós e todos os animais sejamos altamente atraídos por elas? Bem, então quando a árvore produz uma fruta muito gostosa, ela está nos atraindo. Por exemplo, eu comia a obsessão por jabuticaba, se eu tivesse um terninho, com certeza eu plantaria uma árvore de jabuticaba, uma jabuticabeira, porque é uma das minhas frutas favoritas, realmente. Então, ela está, a planta está nos atraindo, produzindo essa fruta gostosa, não sei qual é a sua favorita, mas ela está nos atraindo e com isso nos manipulando para que nós plantemos outras árvores dando continuidade à espécie. Então, a planta se aproveita de um desejo humano para que isso aconteça. Nós temos o desejo, por exemplo, por coisas doces. Nós somos atraídos por coisas doces, por frutas doces. E a planta, então, produz frutas que têm essa característica e que despertam esse desejo, que é um desejo forte. Nós viemos geneticamente programados para gostar de alimentos doces. O leite materno é relativamente doce. Se a criança não gostar de doce, como é que ela vai sobreviver? Ela precisa apreciar esse tipo de sabor e as plantas se aproveitam disso também. Esse desejo, então, por doces sempre existiu e fez, inclusive, com que algumas plantas estejam hoje presentes no mundo inteiro. Por exemplo, a macieira, ela é uma árvore nativa da Europa, mas hoje você encontra maçãs espalhadas pelo mundo inteiro. E nós, por exemplo, no Brasil, temos um clima muito diferente da Europa. Os Estados Unidos têm um clima muito diferente da Europa. Então, o ser humano, com esse desejo de açúcar, precisou plantar uma quantidade absurda de macieiras até que ele encontrasse uma variedade ou que ele conseguisse modificar geneticamente a planta para que ela conseguisse sobreviver no novo ambiente. A mesma coisa aconteceu com a banana. Nós temos banana hoje espalhada por várias partes do mundo. Mas a banana, por exemplo, não é natural do Brasil. Ela veio para cá. Então, ela precisou também sofrer modificações. Por exemplo, a banana prata, que o brasileiro tanto gosta, não existe na Europa, porque a banana prata cresce num clima como o nosso do Brasil. Na Europa, nós temos outras variedades. Eles têm outras variedades de bananeiras. Então, esse desejo por doce fez com que o ser humano trabalhasse muito para conseguir trazer e perpetuar a espécie ou fazer modificações que propiciassem com que nós tivéssemos esses alimentos que nós gostamos tanto e, ao mesmo tempo, propiciamos com que as plantas se espalhassem por vários lugares do mundo. E, é claro, com a evolução do conhecimento, muitas pessoas lucraram vendendo sementes que são mais apropriadas para esse ou para aquele clima. Como toda história, existe um ponto positivo e um ponto negativo nisso. O ponto positivo é que temos acesso aos nossos alimentos favoritos em muitas partes do globo. O ponto negativo é que, pela modificação que fomos fazendo na natureza, muitas variedades se perderam. O ser humano tem realmente essa atração por coisas bonitas e por coisas doces. Então, tudo que não era considerado esteticamente agradável para uma determinada população ou que não era tão doce quanto as pessoas gostam acabou sendo descontinuado, parou de ser plantado. Então, muitas variedades de plantas acabaram sumindo. E isso é ruim porque as plantas são diferentes, as plantas fornecem compostos diferentes que podem ser utilizadas, inclusive, com fins medicinais. E a variedade de plantas é muito importante também para a biodiversidade. Nós nunca sabemos o que vai acontecer com o clima e poderiam existir plantas hoje que seriam mais adaptadas ou melhor adaptadas a essas mudanças climáticas todas que estamos vendo. Além disso, quando as plantas são naturalmente adaptadas, elas têm uma capacidade maior de lutar contra doenças, contra bactérias, até contra pesticidas. Se defender melhor, não captar tanto pesticida, não se intoxicar tanto e, no final, não intoxicar tanto nós também. Então, hoje existem muitas instituições no mundo que tentam renovar esse banco genético das plantas, que tentam coletar no mundo novas variedades ou coletar nos locais de origem as variedades genéticas naturais daqueles locais e preservar essas sementes para que, no futuro, possamos utilizá-las também. Então, as maçãs, por exemplo, que nasceram ali em algum local da Europa, alguns pesquisadores falam que talvez tenham nascido perto do Cazaquistão, esses locais que têm sementes daquele clima estão fornecendo sementes para bancos de sementes espalhados em seus países e em vários locais do mundo para que nós possamos preservar uma maior diversidade mesmo de cada planta. Então, existiam centenas ou milhares de variedades diferentes de maçãs. Hoje, se você for ao supermercado, você não encontra tantas variedades, você encontra as variedades mais docinhas, as outras foram se perdendo ao longo do tempo. E o que esses bancos de sementes tentam fazer é justamente resgatar as demais variedades. Se mesmo essas poucas variedades que existem hoje no supermercado, que são as mais doces para o seu paladar, não é doce, talvez você esteja consumindo alimentos ultraprocessados em excesso. Temos hoje uma variedade gigante de alimentos ultraprocessados disponíveis para nós no supermercado e em outros locais, como sorvetes, chocolates, bolos, balas, biscoitos, que são alimentos que contêm muito açúcar. E é lógico, se a gente for comparar um sorvete com a maçã, o sorvete realmente vai ser muito mais doce. Então, as maçãs existem desde sempre, não sei quando elas surgiram na natureza, mas elas eram algo considerado extremamente doce. Uma iguaria, uma sobremesa maravilhosa que as pessoas realmente disputavam. E hoje é tão comum para nós e tão sem graça para algumas pessoas. Algo para nós pensarmos mesmo. Você já comeu flores? Existem flores comestíveis, mas elas não vão ser tão doces como uma banana, como uma maçã. Então, por que temos essa obsessão pelas flores? Porque o ser humano tem um outro desejo, que é o desejo pela beleza, pelas coisas esteticamente agradáveis. Então, somos atraídos por locais bonitos, paisagens bonitas. Quando viajamos, queremos ir a lugares bonitos. Somos atraídos por pessoas bonitas, por roupas bonitas. Então, a beleza é outra forma das plantas nos conquistarem e fazerem com que nós espalhemos o seu material genético. Outras plantas se perpetuaram pelo desejo humano de ter a consciência, o estado de consciência alterado. Então, existem plantas que podem intoxicar e mesmo assim são altamente buscadas. E quando esse desejo de alteração do estado de consciência ainda se mistura com o fato da planta ser proibida, aí ela fica mais atrativa ainda para algumas pessoas. Então, o desejo pela intoxicação, pela essa alteração de humor pode ser uma outra característica do ser humano que faz com que nós perpetuemos algumas espécies. E esse desejo é muito comum, apesar de negarmos, mas se olharmos as crianças pequenas, elas gostam de ficar rodando até ficarem tontas. Elas gostam de alterar também o estado de consciência. Até os animais gostam de ficar doidões. Pombos, por exemplo, eles gostam de consumir as folhas da maconha. Macacos gostam de consumir frutas que estão bem fermentadas e que têm um percentual de álcool mais elevado. E pesquisas com substâncias que têm ação psicoativa fizeram com que os cientistas entendessem mais sobre o nosso cérebro e de como várias substâncias atuam, inclusive para a diminuição da dor. Mas, mesmo assim, o cérebro possui vários receptores para as substâncias das plantas que também diminuem náuseas, conferem uma sensação de liberdade ou de prazer. O problema é que muitas substâncias que são psicoativas também causam vícios, também destroem neurônios. E a Rita lhe fala uma coisa bem interessante, ela fala as melhores músicas que eu escrevi eu estava doidona, mas as piores também. Então, falamos das frutas, especificamente da maçã, com sua característica doce que atrai o ser humano. Falamos das flores, com outra característica que atrai o ser humano, que é a beleza. Falamos também da maconha, que é uma planta que altera o nível de consciência, isso também pode atrair o ser humano. E, e aí, e a batata? Que característica que ela tem que atrai tanto o ser humano? Como é que a batata conseguiu sobreviver? Ela não é considerada um vegetal bonito, ela não é doce, por exemplo, a batata inglesa. E a batata inglesa existe em todas as regiões do mundo, ela não altera o nível de consciência. Então, como é que ela conseguiu atrair o ser humano e sobreviver até hoje em todo canto? Nesse caso, o autor diz que um quarto ponto muito importante para o ser humano é a necessidade de controle, o desejo por controle. Então, por exemplo, fazer pão é difícil, você tem que plantar trigo, você tem que pegar o trigo, colher o trigo, depois você vai ter que transformar o trigo em farinha e aí depois você vai ter que fazer o pão. Então, se você não domina tudo isso, você pode morrer de fome. Já a batata é muito fácil, você pode plantar batata no seu quintal e alimentar a família. Então, o desejo por controle, a necessidade de controlar o ambiente e de ter domínio sobre a própria vida foi um dos fatores que fez com que a batata, que afinal é também um alimento versátil, podemos fazer a batata de várias maneiras, cozida, assada, frita. Então, e é gostosa, é um alimento gostoso, mas essa necessidade de controlar o nosso ambiente, de não morrermos desnutridos e de uma forma fácil, então foi o que fez as batatas conseguirem sobreviver. Esse desejo por controle fez com que também a batata fosse modificada. Hoje, a batata, ela produz toxinas que matam insetos que podem destruí-la. Isso foi uma modificação genética feita pelas indústrias, como a Monsanto. Então, apesar de hoje termos alimentos muito mais resistentes, também existe uma grande controvérsia sobre o consumo de alimentos geneticamente modificados. Até que ponto esses alimentos que foram geneticamente modificados pela indústria seriam realmente seguros para os seres humanos? Existe muito debate nessa área. Se você procurar aí vídeos do YouTube, vai encontrar diversos pontos de vista. Se você desejar um vídeo específico sobre esse assunto, deixa aí um recadinho para mim. Já que começamos falando da manipulação que sofremos pelas plantas, pela Monsanto, vamos finalizar falando da manipulação feita pela indústria de alimentos. Então, olha o que foi feito nesse experimento social. Vários adolescentes foram convidados para comer em um restaurante e eles chegaram lá e encontraram um menu com mais de 50 tipos de pratos. Todos eles, sem exceção, pediram o frango frito. Só que o restaurante já sabia que esses adolescentes pediriam o frango frito. Eles tinham recebido o envelope, estava escrito lá, frango frito. E eles ficaram muito surpresos. Meu Deus, isso é muito doido. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a indústria realmente nos manipula. Começando da preparação daquelas fotos lindas que a gente vê no restaurante, que ficam mais bonitas na foto do que no alimento original. Essas fotos são colocadas nas mídias sociais das pessoas e às vezes as pessoas olham essas fotos e nem percebem, passam direto por elas. E foi o que aconteceu com os adolescentes. Eles falaram, a gente nem deu like nisso, mas a gente viu essas fotos e eu nem lembrava disso. Quando os adolescentes foram transportados até o restaurante, no rádio passou uma propaganda sobre o frango frito. Tinha um display, uma tela, onde também tinha a foto desse frango frito. E muitos deles nem perceberam, eles passaram também por cartazes na rua com a mesma foto e ficaram muito impressionados como o marketing de alimentos influenciam as nossas escolhas. Sabe aquele dia que você está querendo muito um chocolate, ou muito uma pizza, ou muito um copo de cerveja? Será que você está querendo mesmo, ou será que você está sendo levado a crer que você precisa desse tipo de alimento? E geralmente não é o alimento que é mais interessante para a sua saúde. Bom, para não perder nenhum vídeo, assine o canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e fique ligado, porque em breve vou soltar mais um comentário de livros sobre saúde aqui no canal.